Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho top aqui. Vamos de animação do Rei Alex, da SMzinho. São duas animaçõezinhas rapidinho e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela focinha para o crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto todos os dias aqui e daquele bom e velho like, né, galera? E vamos que vamos, né? Tô rindo antes de ver o cabalá, né? Tá? Vamos lá. Aqui é homem, porra. Aqui é homem, caralho. Ó o cabalá, o cabalá, o cabalá. O cabalá é onde, meu irmão? Lá é até grande. Olha o baiano. Aqui tá que vem. Olha o baiano. Filha da puta. Filha, eu não sei não, pô. O cabalá, o cabalá é um caralho, meu irmão. Filha da puta. Eu tô sem bala, viado. Olha o cabalá, o cabalá, lá, desgraça. O bros e cabalá. Olha aí agora. Vai em cima do prédio, vai embora. Vai embora. Que isso? Olha aí agora. Em cima do prédio. Sai daí, zampa, zampa, me dá um cover, cover. Ele me abandona. O cara pede um cover, ele me abandona. Obrigado, zampa. Obrigado, zampa. Obrigado, zampa. Do caralho. Obrigado, maconheiro, filha da puta. Pau no cu. Tá acabado. Voltando pra baixo. Ele tá lá antes. Avisei três vezes. A hora é agora. O Neves falou, vamos embora. Ele quer ficar que nem um tijolo preso no chão. Estático. O homem estático. O homem que não se mexe. A pedra. O parte do cenário. O fixo. O homem enraizado. Árvore da vida. Que isso? Meu amor de Deus, velho. Que que é isso? Concretar o pedreiro no chão. Que não é possível ser burro desse tanto. Eu peço desculpa aí por... Eu causei um... Um distúrbio aí no time. Um conflito interno. Meu Deus. Filho da puta. O que que o Zoro tá fazendo aí? Eu fiquei parado do seu lado durante duas horas. Falando, vambora, Vitor. Olha agora. Eu tô levando tiro. Ó, 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 ó. Eu tô levando tiro. Como é que pouco eu vou subir na caçamba se a caçamba tá virada pro cara que tava tirando em mim pro escopio de couve, esse é um animal. Ah, tem, 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 tem. Sobe no caminhão e vambora. Conversei do caralho. Ficar em maconheiro é a peste, né? Tá todo lado do muro, viu, Vitor? É o cara que tome no cu. Me ajude, filho da puta. Entrou, entrou aqui, tem. Pera aí. Meu Deus. Tem uma raiva desse maconheiro? Sai daí, maconha. Maconha. Meu Deus, me ajuda. Não, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Cara, eu tô falando. Eu ainda tô falando. Eu tô falando. Ele me leva pra morte. Ele me leva pra morte, cara. Me deixa abandonado. Me leva pra morte não, filho da puta. Sai daí. Ele fala, o cara tá aqui dentro e vai na direção do cara. A gente tá na porra de uma caçamba aberta. Animal. Era um cara sozinho. Você não dá a cor de atirar nele que você fica com esse sniper aí, ó. Vai essa porra andando. Filha da puta. Pega essa cara sua aí, enrola ela bem enroladinha assim num papel alumínio. Dá uma marinada assim num banho marido e no cu. Que isso, gente? Que bom. Gente, eu tenho reagido. É as gameplays, né? Do momento de felicidade, do Cold Warzone e tal. E eu, gente, eu fico impressionada como esses caras, eles se xingam. É bacana, né? Porque eles se xingam, mas eles se amam, né? É tipo o Antônio, né? Quando joga comigo, ele briga, 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 briga. Porque, meu Deus do céu, o Antônio briga muito comigo, olha. Briga aqui só comigo. Mas a gente se ama, né? A gente não se desgruda, né? No sentido, assim, de que sem ele o canal realmente não funcionaria, gente, né? Então, tipo, é ele que colhe os pedidos de vocês, né? Porque eu trabalho, estudo, enfim. Tem um monte de coisa pra fazer. E aí ele realmente, né? Pega um tempinho dele ali, que ele também trabalha, né? Mas aí ele vai me ajudando aqui. Inclusive, gente, eu... Assim, meu computador, ele não permite que eu jogue e grave, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Então, assim, eu realmente não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Também não é todo jogo que roda, não. E aí a gente tava jogando Left 4 Dead. Eu vou deixar aqui no comentário fixo o canal do Kokimoto, né? Que é o canal do Antônio, que é o meu amigo. E eu jogo com ele lá. Então, quem tiver interesse de ver eu morrendo, de assistir eu morrendo, Né? Pode dar uma passadinha lá pra ver as nossas gameplayzinhas. Ele brigando comigo e eu morrendo, como sempre. Mas, assim, eu acho muito legal as gameplayzinhas da SMzinha, gente. Porque eles se maltratam aí, xingando, mas eles se amam. É bem isso. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e comentar, belezinha? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho